Abertura 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 Porque esse tipo de jeito não é um jeito que a gente conhece Eu não tentei, desculpa, mas não deu Isso você tem que ser homem pra fazer Então se os jogadores não tornam isso Se o treinador tivesse essa coragem Eu não teria tanta raiva e acho que vocês também vão fazer E acima de tudo foi isso Foi a minha convicção e a vontade de querer representar um grande clube Como disse, fiz o meu trabalho de casa Seguramente como o clube fez ao apostar em mim E muito honestamente acho que gosto das cores verde e branco É algo que me... é o destino se calhar Mas é algo que me persegue na minha carreira enquanto jogador Enquanto treinador E portanto não foram treinadores Foi o único extremamente a minha vontade e a minha convicção De querer ser melhor e de me juntar aos melhores Hoje, antes de sair nesse campo Quero que você faça duas coisas Primeiro, eu quero que você dê uma boa olhada no espelho Quem você verá olhando para você é a única pessoa que pode fazer você um vencedor Ou perdedor hoje Porque somente você decide Se você deixará o seu todo nesse campo hoje Eu não posso fazer isso por você Sua mãe ou seu pai não podem Seus irmãos não podem Ninguém pode Mas você... Mas você... Você decide Você deve decidir Toda vez que você coloca o pé nesse campo Que você dará tudo o que você tem dentro de você Como uma questão de puro orgulho e integridade Se você não dá seu coração e alma para a causa Você deveria ter vergonha Não me importuno se você ganha ou perca o jogo Às vezes o esporte é cruel Mas se eu vejo que algum de vocês Deu menos que 100% Você perdeu o respeito de mim E você deve perder de você Hoje, estabelecemos o tom para o resto da nossa carreira Para o resto das nossas vidas Esse tom é de alguém que não será derrotado Pra cima, William Já fez o toque Pro Dudu Dominou Sobrou com o William Luiz Adriano Ajeitou Bateu pro gol A linha de ataque de raça O William Tudo Luiz Adriano Vem pelo meio-one Ajeita o one O toque é feito O William Ajeitou Bateu 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 Balmeira Bateu 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 Amém. 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 Amém.